Olá, meu nome é Cláudia, estou aqui para conversar com você sobre uma linha de livros que chegou ao Brasil chamada Face Girls. Essa linha tem a cara de você, garota. Alguém se importou com você e escreveu diretamente para você. Hoje eu quero te apresentar a Lucy. Ela detesta a cor de rosa. Nessa história, ela conta como foi viver sem sua mãe por perto, como foi vencer os seus pensamentos, as suas dúvidas, como foi não ser aceita em determinado grupo, como que ela aprendeu a participar com seus amigos, como formar um time de futebol. Lucy realmente é diferente. Ela quis formar um time de futebol. Para isso, ela precisaria se entrosar com pessoas muito diferentes dela. Você sabia que quando a gente lê, a gente está ouvindo? Ouvindo? É. A gente ouve o que o autor quer nos contar. Essa autora quis dizer para meninas, numa linguagem de meninas, assuntos de meninas. O diferencial dessa linha é que, além de ter uma cara toda adolescente, com letrinhas e florzinhas, tudo aquilo que a gente gosta, ela fala de assuntos que só nós queremos saber. Assuntos que muitas vezes a gente não consegue conversar com o irmão, com a mãe, com o pai, mas com meninas da mesma idade da gente. Deixa a Lucy te ajudar. Ela vai contando as delas, como que ela lidou, o que que ela fez para passar por cima destas coisas, para enfrentar os seus medos e contando de menina para menina, de garota para garota. A gente não consegue conversar com o irmão, com o pai, com o pai, com o pai, com o pai.